Sociabilidades Curitibanas O décimo segundo banner está dividido verticalmente em duas partes. Nos dois terços à esquerda, em fundo azul escuro, o texto está em caracteres brancos. Logo abaixo, a ilustração em silhueta branca do escoteiro tocando corneta no acampamento sob a chuva de serpentina e papel picado. No terço à direita, em fundo branco, a metade inferior traz três logotipos coloridos alinhados em uma coluna. De cima para baixo estão o selo em vermelho, rosa, preto e branco da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba, a marca em amarelo, azul, preto e branco da Fundação Cultural de Curitiba e o brasão em vermelho, amarelo, verde, roxo, preto e branco do município de Curitiba. No rodapé, em caracteres pretos, o seguinte texto. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Chegamos ao final da exposição Sociabilidades Curitibanas – O Lazer e o Civilizar-se, da historiadora Camila Jansen de Melo de Santana. Agradecemos a sua presença. Caso tenha gostado da experiência, divulgue para seus amigos e amigas. A audiodescrição que você ouviu foi produzida por vias abertas, comunicação, cultura e inclusão, com roteiro de Eva Motze, revisão de Mimi Aragon, consultoria de Manuel Negrais, locução de Andréa Paiva e narração e edição de Rodrigo Teixeira. Até a próxima!